Todo carro tem uma vida útil, mas um projeto completamente novo demanda tempo e dinheiro. E aí, para não perder vendas, as marcas investem em pequenas plásticas de meia-vida. Esse é exatamente o caso do Cruze. Enquanto espera por uma mudança radical, ele passou por um ligeiro facelift e aproveitou para aperfeiçoar a parte mecânica. Exatamente, Stefânia. Foram modificações bem pequenas na frente. As que mais se destacam são as luzes diurnas em LED e as molduras dos faróis de neblina. O friso cromado mais largo agora envolve toda a grade bipartida. Os filetes, também cromados, são horizontais. Para arrematar, o para-choque levemente redesenhado deixou a frente mais bicuda. Rodas com novo desenho complementam as modificações externas, que são comuns ao sedã e ao hatch, o Sport 6. No restante, ficou tudo exatamente igual. No mercado, há três anos, era de se esperar mais desse facelift. O interior ficou praticamente igual, mas novos materiais e estofamento em duas cores, como este preto e marrom, deram um ar de maior requinte. Manteve o bom espaço interno para cinco adultos e ganhou alguns outros requintes, como a possibilidade de acionar o motor à distância por meio de uma tecla no chaveiro. Na mecânica, as alterações também foram bem modestas. O motor continua o mesmo 1.8 Ecotec Flex, só que teve a central eletrônica e o acelerador recalibrados, permitindo uma resposta mais progressiva do conjunto. O câmbio automático de seis marchas também foi retrabalhado. As trocas e reduções estão mais rápidas. Segundo a fábrica, há perfeiçoamentos que permitem um melhor desempenho e menor consumo. No test drive que fizemos, sempre em terreno plano, a sensação é de que o Cruze realmente responde melhor e roda mais solto. Para as versões equipadas com câmbio manual de seis velocidades, a novidade é um indicador luminoso de troca ideal das marchas dentro do velocímetro. Os novos Cruzes já estão à venda. Os preços, que vão de R$ 70 mil no Sport 6 LT, por mais em conta, aos R$ 86.900 no LTZ Sedan, são os mesmos dos modelos 2014. Menos mal, pois ia ser muito difícil justificar um aumento só com essas firulinhas a mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?